E aí, filho! Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, invadiu o canal do Lucão. No vídeo de hoje, a gente vai ver o nascer do sol na praia. É, tô aqui com o velho, com a minha esposa Guinara. Invadiu o canal dele, que ele tá ali se arrumando. E se ele demorar muito, ainda vai deixar ali pra trás, galera. Tá bom! Já são 5h30 da manhã. Daqui a pouco, acho que daqui a meia hora, o sol vai tá nascendo. Então, vou lá devolver a câmera dele. Peguei mais ou menos escondido. E é isso aí, galera. Acompanha aí. Mas aí, já foi? Ah, tá aqui. Tá saindo aqui na rua aqui, ó. Vou mostrar a minha canga. Gostou da minha canga? Você tá linda! Vou usar ela! Você tá linda! Vou sair da praia com ela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Chegada assim, ó. Cadê a bermudinha? Cadê a bermudinha do dólar? Tá aqui, ó. Por baixo. Ele só anda assim, com um short badotto. É pra dar volume na perna. Vou lá, tá gerando. Pra não mostrar os cambis. Vou lá. Vou lá, já. Ai, olha lá. Prendeu até pra dar saia. Tem que fazer vestido, não sei. Depois eu faço. Ai, eu sei. Daqui, segura aqui. Acho que é assim, né? É assim? É assim? Ai, não. Não. Eu vou te atingir assim, não. Primeiro pôs. O gás já me encosta lá. Quer me las pôs aqui? Ah? É só isso. É. É velhinho rosa. É, amor. É. O gás já me encosta lá. O gás já me encosta lá. O gás já me encosta lá. We are nothing more than dust. Search, but you'll stay lost. We are. Bom, mano, a gente já chegou aqui, ó, na próxima praia, a gente já vai tentar ver o sol nascer aqui, vamos ver se o sol vai apontar as caras hoje, ó. Não, mas tá tranquilo ainda pra mim. Não, tá tranquilo. Não, a tendência é melhorar, né? Aqui tem uma pracinha, vamos ver quem tá ali na pracinha ali. Luiz da Escala, aqui, mas aí, ó, tá vendo esses pontos azuis pra carregar? Mas aqui é homenagem da cidade de Santos ao líder, operário, provedor da Santa Casa e vereador. É, João Paulo Tavares, prefeito, ó. 11 do 11, 65. Vamos lá, a gente vai atravessar aqui agora a rua aqui, ó. Pra ali ver, peraí, amor. Menino, eu tô vendo. Aqui, ó, ó, ó ali. É, ó, a gente tá atravessando aqui, ó, tamo chegando, cara, que da hora. Eu lembro daquele momento, tem que correr pra comer. Tem que correr pra comer. Cara, que da hora, olha. Que louco, velho. Olha aqui a água batendo aqui, ó. Ui, vai cair. Aí, ó, olha o aviãozão lá, velho, que louco. E lá, tem um barquinho bem aqui, ó, cadê? Pera aí, que eu não tô vendo ele na câmera, cadê? Olha ele aqui, ó. Tem um barquinho bem aqui, ó. Olha lá, que louco. Ó, deixa eu puxar o bichão aqui, ó. O bichão tá rápido, cara. Ele tá rápido, cara. Ó. Qual é que não cabe na câmera, uai? E aqui tem outro barquinho, ó. É rebocador ele? Ah, esse é o rebocador. Mas é muito da hora isso aqui, cara. De verdade. Show demais. Olha. E lá é o litor... É o horizonte, né, que ele fala. A gente vê o horizonte lá embaixo. Aí as coisas que pisca ali no meio, ali, ó. É pra dizer que o navio tá passando, ó. E aí daqui, ó, ele tá indo pra lá, que lá na ponta é o porto de Santos, né? Que é um dos maiores aí da América Latina, né? Não é? É, contêner. Então, ele tá indo carregar, né? Pular nessas pedras é que pode, né? Pular na pedra? Ah, mas o mar tá tão ali, né? Deixa essas pedras aqui até aí. Ó, quando tem ressaca, vai tudo condicionado. A Rafaela tá falando que quando tem ressaca, a água sobe tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. É longe, dá o quê, um? Daqui lá? Nossa, é alta, até? Bate, bode pessoal aqui. Caramba. Olha na internet as receitas do... De Santos? Cara, que louco. Olha lá, gente. Olha aqui, o bichão já tá aqui, ó. Tá disputando corrida. Aí, ó. Agora a gente veio mais um pouquinho pra cá. E aqui tem essa parte aqui, ó. Que é o... O Log Santos. Ali, ó. Aí aqui é onde o pessoal vem, ó. Tira foto. Vai lá, amor. Tira uma fotinha. Vai lá. Vai lá, tira uma fotinha. Olha lá o passarinho ali, prontinho, olha lá. Ah, boa não, filho seu pai. É, tem luz aí pra tirar foto noturnos. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. Aí você sobe aqui, ó. Não sei, deve ser. O intuito disso é subir. É, a gente fez uma pausa aqui, tirou várias fotos. Agora a gente tá aqui, ó. Olha, daqui dá pra ver um pouco mais aqui do mar mais perto, ó. Que o lugar vai entrar daqui a pouco. Eu vou entrar daqui a pouco, não. Espero o sol aquecer, ó. Não achou que o sol ia nascer pra cá, ó. Onde ele tá vindo ali, ó. Tá vindo ali, de trás. Bem daqui do cantinho, que é onde o sol vai surgir. Que é de pessoa que já não deve ter perdido alguma coisa aqui, ó. Tá mexendo o celular tudo lá embaixo. Manoel, já faz um tempo que a gente voltou. A gente tá aqui na casa dela. A gente veio pra almoçar. Vamos lá na praia ainda. E a gente tá indo agora de novo lá, porque a gente vai, de fato, entrar no mar. Que que você falou? Depois que sair o sol, você vai, né? Sai o sol da onde? Da onde? Tá ansiosa? Fica tímido. E você tá ansioso? Fica mais tímido ainda. Bom, mano. Agora assim, a gente voltou aqui na praia. Deixa eu ver. Desmontei. Olha lá. Olha lá, vai. Tá mais ligeiro que nóis, vi. Agora a gente tá aqui na praia. A gente tá chegando aqui na água aqui. Vamos dar um chego ali na água. Tô procurando o Moisés aqui na área, o velho. Mas não achei. A gente parou o carro atrás deles aqui, ó. E eu tô chegando novamente no mar. E hoje, ó. A maré tá mais cheia. O mar tá bem aqui mais próximo. Não tá tão longe assim. Aí, ó. Tamo chegando, ó. Chegamos. Tá gelado pra caraca, tiozão. Vem que paradinho, vem que paradinho. Vamo lá. Tô parado, e aí? Vamos ver. Vamos ver se vai começar a afundar o pé. Eu não sei, ó. Tá afundando o seu pé já? Eu tenho que ficar frio. Ai, ai. Cadê? Eu vou mergulhar, piotinho. Não, eu vou. Olha lá, um cara lá, lá, ó. Um maluquinho. Tá nada dando lá. Nossa, o bicho é doido. Eu não tenho essas coragens, não? Não, amor. Será que eu vou ali naquelas ondinhas ali? Não. Ali, ó. Foi ali, ó. Chegou ali. Vamos lá pegar a GoPro, ó. Vamos lá pegar a GoPro, então. Vamos lá. Eu que eu fiz errado. Mano, eu vou trocar de câmera. Eu vou pegar a GoPro. E aí nós vai dar um mergulho. Eu achei um dente de tubarão. Cadê? Peraí que eu perdi. Aquilo aqui, ó. É um dente de tubarão, ó. Olha aqui. Que isso? Olha aqui, ó. Sei lá. Não sei, parece. Não, então. Parece o mesmo que tá chamando o cão. E eu vi a voz do Moisés, eu tô louca. Eu também ouvi. Não enxerga, não? É. Ó, o Miguel tá ali? Já vai e volta. Ó, vamos lá. Nós vai trocar de câmera. E já a gente volta. Mano, eu tô muito... Aqui minha mão, véi. Ó, o problema dessa coisa aqui, dessa case, é que ela não... Não pega muito bem o áudio. Nossa, mas tá mó gelada. Vai entrar, Miguel? Ai, eu tô cheio de coisa. Ai, eu não vou me molhar. Você para. Você para. Você não vem. Vamos nessa quebra aqui? Ai, vai molhar o saco. Ai, vai molhar o saco. Ai, vai molhar o saco. Não, vai molhar o saco. Não, vai molhar o quebra, vai molhar o quebra, vai molhar o quebra. Ai, eu molhar o saco. Você não vai morrer. Fala da p*** do meu ouvido. Ai, eu molhar o saco. Não quero. Vai lá, sério. Ó, na hora que você vem que a onda com mim, você vai com ela. Vai morrer. Você é tipo... Vai pra frente. Sai fora. Poxa, olha aqui. O bagulho não acaba, mano. O bagulho não acaba, tio. Ai, eu erro na água. O bagulho não acaba com o canho, mano. O que quer você fazer? Agachar, jamais. Agacha, agacha. Espera uma onda, você agacha. É gostoso. Não, eu não vou no quarto. É sério, é sério. Então tá o meu boné pra você. Não, eu não vou junto. Ah, então eu não vou. Ó, vai sim, vai. Não, vai molhar o meu boné. Não vou, não vou, não vou. Ah, olha lá. Ó, eu tô andando pro fundo sozinho. Ai, morreu o umbigo. Não, parou. Vai morrer o meu boné. Parou. Ah, tá suando. É gostoso. Não, aqui tá gostoso, amor. Mas é que tá um tigre e três vezes. Tô de boa, Mara. Eu tô mó cegada. Vou mais, vou mais que eu sou vinda louca. Estamos aqui vendendo aqui o meu repetitivo, é bom? Pra você ficar repetitivo na vida. No porquê você está. Aqui. Eu acho muito incrível. Aqui o sol, o tempo é bom. Mas o que você vai ver, o tempo tá muito bom. Testoso. Ai, meu cabelo mesmo. Ai, eu já me molhei. Vem com a minha cabela. Eu vou, eu vou. Eu quero, eu quero que a mão da minha que quebrou. Mas agora que eu saio, a onda quebra. Ah, lá na frente que ela quebra. Mas sabe... Eu quero aquela criança. Não, essas assim... Eu vou surfando. Essas assim é quando a onda tá, quando o mar tá mais forte. Ou em praia mais, né? Porra, tá bom, caralho. Já tá mohando. Passou um buraco. Ui, passou um buraco. Ih, vai acudar. Falando. Ali tem alguma das minhas lanches que eu comprei. Eu tô alugando pro pessoal que vem aqui passar a férias. Né? O Lucas também é outro turista. Ah, gostou. Ih, sai fora. A minha diversão é jogar na boca do Lucas. Vocês não tem ideia. Jogando os olhos, desculpa. Duas horas depois... Bom, mano. Então, a gente acabou de chegar aqui na casa da Rafaela. Vou tomar um banho muito rápido. Porque a gente já tá de partida. Já são 6 horas e 10 minutos. E a gente tá de partida. E, véi. Você dizia que foi muito top essa aventura. Foi muito bom. Então, vou tomar um banho aqui rapidão. Daqui a pouco vou estar a speed minha vez. Desculpa se eu comei muito pouco. É porque, mano, eu tava mentindo. Mas vai ter mais vezes. Então, bora que eu vou tomar um banho. E já vou me despedir vezes aqui. Pra gente partir pra volta até a nossa casa. Eu também vou tomar um golinho. Aproveitar o embalo. Ih, lasqueira. Fala tanto aí. Opa! Quer um golinho? Não? Vou tomar um golinho aqui pra não ir embora. Por que você tá de verde? É porque o Palmeiras ganhou. Ah, ganhou. Ganhou. Ganhou dois gols, sorprendido. Ganhou dois gols. Adivinha que eu tava na minha camisa, viu? São Paulo? Claro. Você é São Paulino? Você é São Paulino? Eu? É. É, então já são quatro nações aqui, já. Juntar o Jonathan. São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Exatamente. Mas ele fala que ele é corintiano. Mas no fundo, no fundo, é coração verde. É, olha lá. Você é palmeirense também, Rafa? Eu não, sou satista. Aí ela é palmeirense também, né? É. A Rafa é... Até jogo no estádio eu já fui. O único jogo que eu fui, ele interclasse a escola. Ah, eu já fui lá atrás. Ah, filmar o Moisés lavando o copo, que é um momento único. Multiplica, senhor, dentro da minha casa. Tá vendo aqui, ó? Lavando louça. Eu faço isso em casa, viu? Eu faço. Ah, então, se ela confirmou... Passa ou não passa? Sai, sai. Passa ou não fazê? Não sai não, Gabriel? Não saiu com você? Às vezes, ela não vai passear, não está, não vai lá. Exatamente. Ele lavou a louça. Ele é ruim, dá uma cama. É, então, vamos cortar esse vídeo por aqui. Vai que a minha mãe assiste. Ela vai falar assim, vai sair, lava a louça. Tudo errado. Bom, gente, agora a gente vai se despedir. Estamos indo embora. É, com muita tristeza, mas a gente está se despedindo. Rafaela, muito obrigado de verdade por ter recebido a gente aqui por esse um dia. Porque o tempo nosso foi muito corrido, mas muito obrigado mesmo, de verdade. Só tenho a agradecer. E o dia que você quiser, a porta da minha casa está aberta. E lá, pode ir sem medo, sem tempo para voltar aqui. Pode ir sim. Seu marido, os filhos, pode ir todo mundo. E a Dora. Não esquece da Dora. Miguel, a gente está indo, cara. Tchau. Você vai aparecer no vídeo, tá? Não tem problema não, né? Tchau. Aqui é o Gustavo, filho mais velho da Rafaela. Então, até a próxima. Estou partindo embora. E é isso. Falou. Falou? Tchau. Vai com Deus. Amém. Fica com Deus também, tá? Dá um beijo na Tia Marli. Pode deixar. Manda, quando vocês virem, traz ela. Eu vou trazer ela. Pode deixar. Vou trazer sim. Tá bom? Tá bom. A casa está aberta para vocês. O dia que vocês quiserem, pode ir também. Pode ir também. Se você, o senhor também pode ir. É todo mundo. Ah, o senhor... É educação, né? É o senhor mesmo. É educação, né? Tá legal. Aqui a Lorena é meio tímida, mas tchau. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau. Tchau. Já apareci. É aí. Tchau. 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 Até a próxima. Tchau. Tchau. Quando quiser vir, pode vir. Não precisa nem. A gente vai lá. Valeu, Lu. Valeu, João. Obrigado. Até a próxima. Valeu aí. O convite que vocês quiserem ir, ó. Tá dormindo. Tá, o convite tá aberto. Pode ir em casa. Pode deixar, pode deixar que a gente vai aceitar mesmo, hein? O convite tá aberto. Pode ir. Vamos sim, tu. Pode ir sim. Bom, aí, ó. Então, esse daqui foi o vídeo, mano. Esse daqui foi a aventura em Santos, na Praia de Santos, mano. Foi uma aventura e tanto. Uma coisa que, tipo, vai ficar muito na minha memória. Porque, mano, foi a primeira vez de tudo que aconteceu. De tudo, de tudo mesmo. Só tenho a agradecer, ó. A minha prima, Rafaela, que abriu a casa dela pra gente, tá indo lá. Tenho a agradecer também ao Jonathan, né? Que é o marido dela. Ao Gustavo, que é o filho mais velho. Ao Miguel e à Lorena também, que são os filhos delas, ó. Mano, muito obrigado mesmo pela recepção. E a todo mundo, né? O seu Geraldo. E também as irmãs que eu acabei esquecendo, não. Mas muito obrigado mesmo a todo mundo, de verdade. E, ó. Fazendo um convite aqui, novamente, aberto. O dia que vocês quiserem vir, pode vir. Porque a minha casa tá de portas abertas pra todos vocês, mano. Queria também estar agradecendo aí ao Moisés, né? Por ter levado a gente nessa aventura. Porque se não fosse por ele, eu nem teria ido na praia tão já, mano. Acredito que eu iria na praia, sei lá, só daqui uns dois anos ainda. Não sei, mano. Porque eu nunca fui. E essa foi a minha primeira vez. Tenho a agradecer ao Moisés, a Aguinar, ao velho. E também a Ellen por ter ido comigo, né? Mas é isso, mano. Então, se você gostou desses vídeos, já deixa muito o seu like. Porque isso ajuda demais aqui o canal. E assim, mano, me motiva a cada vez mais ir pra mais lugares e trazer novos vídeos aqui pra vocês. Tá certo aí? Que eu tava muito tímido pra gravar. Por conta que era tudo novo. Mas o que deu pra registrar, eu registrei aqui. E é isso. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Porque tem muita coisa nova pra abrir. Olha. Bem. Eu não sei se eu posso ficar dando tanto spoiler assim. Mas aguardem que tem muita coisa nova pra sair aqui no canal. E também, mano, comenta muito o que achou que o seu comentário é importante demais. Também não se esquece, dá uma passadinha aqui na descrição. Vai estar no meu Instagram. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal antes mesmo de sair no canal. É muito fácil. Aqui já vai estar o link. Clica no link. Entra no meu perfil. Já me segue pra ficar por dentro de tudo. Ah. E eu queria avisar também que eu esqueci a minha GoPro lá na casa da minha prima. Porque na hora que a gente tava na praia, que eu coloquei a GoPro dentro da água. Na hora que eu saí, eu coloquei na bolsa dela. A gente foi dar uma voltinha ali. Foi comer alguma coisinha. E eu acabei esquecendo dentro da bolsa dela na hora que eu cheguei na casa dela pra gente vir embora. E aí eu só trouxe essa câmera aqui que vocês estão vendo. Mas é isso, mano. Vamos acompanhar os próximos vídeos. Porque em breve, se tudo der certo, a minha câmera vai chegar aqui em casa. Porém ela vai chegar de uma forma diferente. Então aguarde e acompanhe os vídeos. E fiquem ligadinhos aí. E é isso, né? Então é nóis. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.